Glorifica o Senhor Jerusalém 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 Oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança As tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Cante isso com alegria Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz corre veloz E faz cair a neve como lã E espalha a geada Ele espalha a geada como a cinza Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém anuncia a Jacó Sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor E essa terceira estrofa nos diz Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel Olha que bonito o Senhor nos fala hoje Para mim e para você, amado irmão Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos E nesta noite o Senhor está revelando para mim, para você, para você que nos acompanha de casa também O tamanho do seu amor, o tamanho do amor que ele tem por nós E nós temos que nos acompanha de Deus, nós temos que nos acompanha de Deus, nós temos que anunciar esse Deus maravilhoso que tem uma imensidão de misericórdia que se derrama sobre nós Amém E com esse amor, sentindo esse amor, que eu sei que está tomando agora o seu coração Porque o meu coração está sendo tomado pelo amor de Deus Eu sei que muitos aqui estão sentindo E aqueles que não estão sentindo Vão sentir agora cantando esse refrão Glorificando a Jesus com alegria Amém? Cantemos Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica 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 E fica O Senhor Jerusalém 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 Jerusalém